Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas e eu vim mostrar algumas coisinhas que eu comprei recentemente aqui em Ribeirão algumas coisas do Black Friday que eu aproveitei também. Então hoje eu vou compartilhar com vocês minhas últimas comprinhas, eu espero muito que vocês gostem então se você gosta desse tipo de vídeo já aproveita pra me dar muito joinha, já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo lembrando gente que tem que clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? Então, bora conferir! Bom gente, eu vou começar mostrando pra vocês a minha árvore de Natal aqui do cantinho que é essa aqui gente que eu mostrei, que eu compartilhei com vocês lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue, corre lá pra me seguir é caroldomenicis, eu sempre posto em primeiríssima lá pra vocês, não deixe de me seguir e essa árvore aqui gente, eu comprei ela na Cris Park, que é uma loja física aqui de Ribeirão eu paguei 5 reais nela na cor branca e os enfeites eu comprei separado, então cada pacotinho foi em torno de 2,50, 3 o mais caro foi o jogo de bolinha que vinha bastante, eu paguei 5,50 e o LED que eu usei nela, eu paguei 10 reais, menos de 10 reais na casa fantasia aqui de Ribeirão é aquele LED que vem a caixinha pra você colocar a pilha, não é aquele LED que a gente tá acostumado mas eu achei até que um preço legal, tá o mesmo preço da internet, enfim e aí eu acabei montando essa árvore pra colocar aqui no cantinho, já que a grande que eu queria não coube aqui né gente porque o espaço é pequeno, então acabou não cabendo e aí eu coloquei essa árvore e foi 5 reais mais os enfeitinhos gente não achei cara, achei até que saiu baratinha e ficou super linda aqui pra decorar o nosso cantinho outra coisa que eu também comprei na Cris Park, tá, já vou mostrando aqui foi essa tiarinha aqui ó, pra tirar foto, tá, ela custou 3,50 também comprei esse acessório aqui de celular que eu já tinha na verdade aí eu comprei mais um, esse daqui custou 1,50, eu comprei todo tipo Lamingo e por fim eu comprei esses dois glitters que eu achei muito, muito lindo que quando eu vi já falei, nossa eu quero inclusive eu até compartilhei com a minha amiga e com a Jassa ela tava comigo no dia, eu falei, amiga vem ver isso ó, ele é sombra líquida na verdade em glitter é metálico e é da Vivai, tá, ó e aí eu comprei a cor 04 e a 01 a 01 é preto, não sei se tá dando muito aí pra vocês verem e essa daqui, gente, olha essa cor que linda a gente já pensa no final de ano, brilhar, brilhar muito, né, eu adoro glitter eu vou mostrar aqui pra vocês como que é, ó olha o brilho, gente, eu não sei se aí vai mostrar muito por causa da iluminação aqui mas é lindo, fica maravilhoso e o outro é essa cor aqui, ó é um preto, eu achei muito bonito esse preto, gente, ó não sei se vai dar muito aí pra vocês verem mas brilha muito e é coisa mais linda eu já tô querendo voltar lá pra pegar de outras cores e cada um deles custou R$9,00 eu não achei caro porque tinha de outras marcas lá até mais cara e a qualidade desse da Vivai é muito boa, gente gostei muito, seca bem rapidinho, ó e olha que coisa mais linda então fica aí a dica pra vocês na Cris Park também eu comprei uns brinquinhos pro meu segundo e terceiro furo inclusive eu tô usando dois deles, né, que esses dois aqui e umas argolinhas que não tá aqui comigo como eu já peguei pra usar, acabei não deixando aqui, tá continuando, agora falando de Black Friday eu aproveitei, gente, que a Americana fez um Black Friday aqui, ó topíssimo, com coisas até muito mais que 50% de desconto não foi à toa que lá tava lotado as filas pra você pagar eram em torno de 3 horas pra mais na fila pra pagar então assim, eu peguei algumas coisinhas que eu precisava minha mãe também pegou bastante coisa então tinha coisa tipo de R$1,00 até pra frente então tinha muita coisa barata porque tem aqueles Black Friday que é bem assim, né, fraude não tem nada de desconto o povo mais passa a perna, né, mas enfim mas nas americanas foi real mesmo gente, os descontos tão bem nítidos então deu pra aproveitar eu comprei esses lencinhos aqui, ó que eu gosto muito pra tirar maquiagem e sempre que eu ia comprar eles eram, tipo, bem carinhos eles vêm 48 folhas e eu paguei R$4,99 na americanas, tá? então saiu por R$5,00, gente achei que compensa, tá? porque eu gosto muito de usar eles comprei esse esmalte aqui da Risqué esse é azul a cor dele é azul crinatium ele é metálico e se eu não me engano ele foi R$1,99 R$1,49 eu não lembro por certo o valor dele, gente mas foi de R$2,00 pra menos, tá? então peguei ele e também peguei uma água micelar da L'Oreal por R$14,99 que eu achei bem barato também e eu adoro só que ela não tá aqui comigo que eu já coloquei pra usar e de Black Friday eu aproveitei isso mas a minha mãe também comprou várias outras coisas hidratantes por R$2,00 desodorante por R$2,99 então tinha muita coisa barata quem aproveitou, quem foi, sabe chocolate, gente eu trouxe vários chocolates mesmo não podendo comer muito mas eu trouxe porque tava em promoção também por R$2,99 e R$1,99 eu tinha muita coisa barata tá? então isso foi o que eu aproveitei eu passei na Goia porque eu precisava comprar um desamarelador pro meu cabelo, né gente? porque agora a Carol está mais loira e eu fiquei feliz que vocês gostaram do meu cabelo novo, gente obrigada fico feliz, ó e vou deixar aqui pra vocês contato da Rose Rose Mari Fátima que é onde eu arrumo o meu cabelo onde eu cuido do meu cabelo então vai lá se você é de Ribeirão, região mesmo que tá por aqui vai na Rose, gente porque ela não só cuida ali da estética da beleza por fora mas por dentro também que é o mais importante, tá? então eu vou deixar pra vocês o contato na Goia eu comprei outro pacote né? de lencinho porque eu sou louca por lencinho então eu viajo eu levo é prático é maravilhoso pra deixar na bolsa pra tirar a maquiagem eu adoro esse aqui vem sem eu já falei dele, ó eu adoro e ele custou R$9,99 porém ele vem sem folhas, tá? e não são folhas finas vem bem molhadinha então assim tira super bem a maquiagem não tem cheiro forte já falei dele sempre recomendo pra vocês porque ele é ótimo gente pode comprar esses lencinhos que vocês não vão se arrepender e aí eu comprei da marca I Like é esse shampoo que é o Perfect Blonde e junto com a máscara também, tá? comprei esses dois pra usar pra testar porque eu ainda não usei e junto eu também comprei esse liso esse liso absoluto que ele tem vários benefícios como nutrição hidratação efeito liso perfeito efeito antifreeze redução de volume capilar proteção térmica reparação das pontas duplas e aí você borrifa nele com o cabelo úmido ou mesmo seco ou depois que tomou banho e tal e gente tem um cheiro tão bom esse produto que sério eu trouxe porque quando eu senti o cheiro e que a moça passou no meu cabelo eu falei nossa então eu trouxe pra experimentar se alguém de vocês aí que tá vendo o vídeo já testou esses produtinhos ou conhece comenta aqui pra mim o que vocês acharam me falem e gente podem sempre mandar dicas de produto pra mim que eu amo testar, tá? então eu vou testar e futuramente depois eu faço pra vocês um post lá no blog dizendo se eu gostei como que foi e ó deixa eu só mostrar aqui a máscara pra vocês como é consistente ó olha a máscara e os produtos gente eu não lembro por certo valores aqui tudo certinho não mas foi em torno de vinte e pouquinhos cada um e o mais caro foi esse que foi o fluido que foi mais ou menos uns quarenta e pouco sabe? mas até que enfim pelo preço é um preço até que justo e eu tava precisando então eu acabei comprando pra usar pra testar porque eu gosto muito então na goia comprei isso e agora vamos falar dos baratinhos que eu sei que vocês ficam esperando muito que são as lojinhas de preço único aqui e agora eu vou falar da dona violeta multimodas que é a loja de 13,99 onde vocês encontram acessórios vocês encontram muita coisa linda tanto pra você mulher, homem, criança tem pra todo mundo e eu escolhi essa bolsinha aqui olha que fofa gente e tinha de outras cores também eu peguei essa aqui porque ela é bem coringa então dá pra usar com tudo e super bonita já tô louca pra usar ela pra sair pra colocar achei super legal super bonita e 13,99 outra coisa que eu peguei foi essa sandália olha que coisa mais linda gente eu peguei no branco mas também tinha a beijinha olha que linda 13,99 gente e fica tão bonita nos pés eu não gosto muito de sandalinha assim que fica muito aberta porque os meus dedos são gordinhos mas essa sandalinha aqui ficou linda nos pés inclusive eu tenho uma outra também da dona violeta que ficou linda então vale a pena experimentar porque as vezes a gente olha e não dá nada mas experimenta porque a gente tem surpresa então eu amei achei super bonita dá pra usar com tudo dá pra usar até no reveillon branco pôo macacão vestido mara que é melhor que ficar de salto porque a gente vai num lugar que não dá pra ficar de salto e por fim eu escolhi essa t-shirts aqui né essa camiseta enfim olha que linda eu tirei foto dela também lá pra dona violeta gente eu amei essa camiseta ela vestiu tão bem e aí você pode dar um nozinho do lado você pode fazer aquela jogada mais estilosa como você pode usar ela normalzinha assim ó então eu amei achei super super linda tinha de várias outras cores tinha outros vestidinhos tinha muita coisa bonita na loja então assim tinha bastante coisa por fim escolhi essa carteira que eu já estou usando ela é uma carteira menor porque eu tenho a grande agora eu peguei essa menor porque as vezes não cabe na bolsa né e a gente leva trocentas coisas quem nunca e aí dentro gente como eu já estou usando vocês desconsideram mas ela é assim ó tá então tem bastante divisão tem bastante espaço pra você guardar suas coisas e ela é muito bonita e prática e ela também vem uma alça maior que você pode usar ela de bolsinha se você quiser tá então essas foram as minhas escolhas da Dona Violeta Multimodas esta loja que eu escolhi esses itens é a da Visconde de A1 tá aqui de Ribeirão Preto porém também tem a do Calçadão então você tem duas opções de loja da Dona Violeta pra tá indo conferir se acaso você não achar o que você quer numa vai na outra certo mas essas coisinhas que eu mostrei pra vocês é da Visconde de A1 bom continuando agora vamos falar de Labelle loja de R$2,99 que vocês amam e sempre me pedem vídeo eu comprei esse copo de melancia gente olha que coisa mais linda eu quando vi esse copo eu já corri pra loja pra garantir o meu porque eu amo copos amo muito inclusive eu tenho que fazer um vídeo mostrando acho que em dezembro eu vou fazer um vídeo só de coleções coleções de óculos coleções de pulseira coleções de copo vai ter muito vídeo bacana aqui no canal pra vocês em dezembro gente me aguardem que em dezembro é o mês que eu mais gosto é o mês que eu fico vibrando e cada item que eu vou mostrar da Labelle pra você que não conhece ainda custa só R$2,99 sério gente R$2,99 dei a louca na Labelle comprei várias pulseirinhas ó comprei essa aqui essa dourada eu sempre gosto de pegar tipo uma dourada uma prata uma preta pra ter mais diversidade de usar né tipo assim ai põe um brinco preto põe um brinco dourado então tem a pulseira pra combinar e deixa eu mostrar aqui pra vocês também a pratinha olha essa gente que coisa mais linda eu fico louca com as pulseiras da Labelle porque são muito lindas e olha R$2,99 vocês podem ver aí na etiquetinha R$2,99 então tem presente de amigo secreto você pode fazer aí gente a festa porque real você gasta pouco e leva coisas muito bonitas outra coisa que eu comprei na Labelle várias na verdade porque quando eu vi eu juro pra vocês que eu queria ter trazido uma de cada porque é um tipo de pulseira que eu uso muito que é aquela inspiração da Pandora então ó pra vocês verem só aqui tem três mas eu trouxe acho que umas ó tem mais aqui acho que eu trouxe umas sete pra mais gente eu peguei uma de cada modelinho quase então não vai dar muito aí pra vocês verem eu não vou ficar mostrando muito detalhe mas passem na Labelle que tinha vários modelinhos tá bom de Pandora e vale super a pena as minhas bijoux demoram muito pra ficar escura muito mesmo porque eu evito tacar perfume nas minhas bijoux eu evito tomar banho com elas tá suar não tem como porque ainda mais se você mora em Ribeirão que é calor demais mas assim em compensação demora muito a ficar escura uma dica que eu sempre dou nos vídeos é vocês usarem base de um incolor qualquer marca qualquer base de um incolor passa lá que você tem na sua casa deixa secar de um dia pro outro e pronto pode usar sua bijuteria tranquila que ela vai demorar bastante pra ficar escura pelo menos comigo é assim eu sempre dou essas dicas eu vejo que muita gente também faz isso que comenta que deu certo então façam isso não que ela não vá ficar escura porque um dia vai porque é uma bijuteria mas vai ajudar a manter ela por mais tempo pra que ela demore a ficar escura tá gente então eu também comprei esses brinquinhos aqui pequeno olha o brilho desse brinco gente coisa linda olha esse outro aqui transparente eu achei muito bonito muito diferente então peguei esses brinquinhos que brinquinhos assim gente eu uso bastante olha o preto que lindo então peguei esses aqui também e por fim da Labelle eu peguei essa caneta de unicórnio que eu adoro inclusive já falei que eu comprei várias canetas lá então chegou essa aqui de unicórnio e lógico eu não podia deixar de trazer né gente a ponta é bem fininha e olha que fofo gente vou mostrar pra vocês também minha coleção de canetas que vocês vão falar assim Carol que que é isso Carol que que é isso então gente essas foram as minhas comprinhas do mês eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou dê muito joinha pra mim se inscreve aqui no canal comenta o que você mais gostou se você já conhece os produtinhos enfim se vocês forem nas lojinhas comenta que você viu meu vídeo aproveita as promoções aproveita gente que ó principalmente Labelle que é 2,99 aproveitem porque sempre tem coisa nova sempre tem novidade e até o próximo vídeo um beijo tchau tal tchau 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 Obrigado.